Família parte 3 Agora o novo integrante trabalhando O que você tá fazendo? É a escrava Isaura Ah, é verdade, é a escrava branca, né? Lê, 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 lê Branca e gorda, né? Ah, comer o dia inteiro, todos os dias, nunca trabalhar Seria bom se não trabalhasse Eu não fiz porra nenhuma Então pode pegar uma tente aqui, ó Se quiser continuar É, vou pegar no batente Aí vai ser a escrava Isaura de verdade, né? Não, a escrava Isaura é aquela escrava branca Ah, é? Eu sou neguinha Mas agora é a nova versão da escrava Isaura Versão macho Você ferrou São duas versões num dia só A versão macho e a versão neguinha Não, pra quê? Deixa pro ano que vem Pro ano que vem, 2009? É Não, ano que vem, que ano? 2009 2010 Cuidado aí, tá? Trabalha, filho Tá pensando que é só namorar comigo, é? Tem que trabalhar Não é não, Jorge? Ele tem que trabalhar bastante Vai a sujeira aí, tá? Se pingar em mim, você vai levar Sai de perto, sai de perto O que você vai fazer, Jorge? Levar pra tia Quê? Olhar pra tia? Tá todo mundo trabalhando É só a bonitona aí que tá... De coceira Não tô, eu tô gravando os vídeos Gente, olha o tamanho desse cofre Deixa o meu cofre Dá beijinho pra gente terminar o... Ai, meu peito Dá beijinho aqui pra terminar Pronto Tchau Tchau Tchau